Ciência dos esportes. Fortes e mentalmente preparados. Mas em qualquer time, o jogador que todo técnico quer que esteja em plena forma é o artilheiro. Porque futebol é bola na rede. Gols, gols, gols. Basicamente é isso que enlouquece a torcida. Os artilheiros são os heróis de qualquer equipe, utilizando o seu grande talento para sobrepujar o adversário. Para o artilheiro, não há nada melhor que marcar gol. Uma sensação que Ryan Giggs conhece bem. É alegria pura, principalmente se for um gol importante em uma partida decisiva. Mas para mim não faz diferença. Eu gosto tanto de marcar gols simples quanto de marcar gols de placa. Você treina controle, velocidade, conclusão, cruzamento e drible. Outro jogador que nasceu para golear é o atacante da seleção inglesa Andy Cole. Este homem está aterrorizando os zagueiros do mundo inteiro. É uma adrenalina incrível, sabe? Marcar um gol diante de tanta, tanta gente e fazer a torcida vibrar, sabe? É muito, muito difícil explicar. Para Andy Cole, perder uma chance é algo que estimula. Você fica decepcionado porque não marcou, mas depois de superar isso, você simplesmente quer tentar de novo. Sem dúvida alguma, o jogo tem 90 minutos e você sempre tem oportunidades e precisa tentar aproveitar. E futebol é isso mesmo, é impossível aproveitar todas as chances. Mas se você continuar tentando, sabe? Você acaba, acaba conseguindo. Os artilheiros como Andy Cole precisam ser tão rápidos quanto um velocista. E por isso as chuteiras têm o estritamente necessário, permitindo que eles corram em grande velocidade, mantendo contato com a bola. O cientista esportivo Tim Cable estudou o artilheiro. O artilheiro corre muito em pequenas distâncias, mais do que qualquer outro jogador. O artilheiro é naturalmente uma pessoa veloz, mas ele precisa treinar isso também. Além disso, ele precisa ter força para cabecear, para chutar. Ele precisa ter muita força muscular também. Em termos de composição do corpo, ele deve ser magro. E vemos artilheiros de várias alturas. Então pode ser que dependendo da composição e da fisiologia do artilheiro, o time elabore... elabore táticas de ataque que combine com ele. Qualquer que seja o formato ou o tamanho, todo artilheiro tem um sonho. Como profissional, todos querem ir para a Copa do Mundo para ver como que é. E no futuro sempre poderá lembrar e dizer, eu joguei na Copa do Mundo. Não há jogador que não sonhe com isso. Não existe palco maior para jogar. Na Copa do Mundo de 1998, a cobrança de falta perfeita de David Beckham garantiu à Inglaterra a vaga para jogar contra a Argentina. O gol que Michael Owen fez contra a seleção da Argentina na última Copa do Mundo apresentou uma série importante de características fisiológicas que um artilheiro de seleção deve ter. Ele não só estava muscularmente forte para aguentar o desafio e teve agilidade, como também teve visão, uma visão de estratégia do que estava acontecendo em volta dele a fim de tomar a decisão certa. Teria sido interessante se, quando ele caiu pela direita, no canto do gol, ele tivesse errado, porque aí as pessoas diriam que ele não tomou a decisão correta, pois devia ter deixado para Paul Scholes bater. Mas, na verdade, ele sabia o que estava fazendo. O fator mais importante que ele mostrou foi a confiança em sua própria capacidade. Então, psicologicamente, ele estava apto a correr o risco. A ciência explica o talento de Michael Owen e a ciência também ajuda jogadores como ele a se manformar, fortes e mentalmente preparados. Com os jogos cada vez mais parecidos, a ciência pode dar aquela vantagem extra para que um grande jogador seja ainda melhor e para que uma grande seleção ganhe a Copa do Mundo. Os técnicos sabem que, para que seu time alcance esse objetivo, eles precisam da ajuda da ciência. A ciência esportiva não substitui o talento, mas ela ajuda muito a lhe dar vantagem como técnico. A vitória no esporte depende de bons jogadores, bons técnicos e de um bom treinamento. A ciência esportiva pode melhorar um pouco tudo isso e eu aproveito qualquer coisa que deixe meus jogadores 1% melhores. A ciência éportiva pode melhorar um pouco tudo isso. A ciência é portugues de Mundo. A ciência é portugues de Mundo.